Para começar a comparação, o Xiaomi Redmi Note 13 Pro é um smartphone com internet 4G dual-chip e Wi-Fi rápido com 16,1 cm de altura, 7,5 de largura e menos de 0,8 de espessura, num peso de 188 gramas. Por sua vez, o Samsung Galaxy A15 5G é um aparelho com internet 5G dual-chip e Wi-Fi rápido com 16,7 de altura, 7,7 de largura e 0,8 de espessura, num peso de 200 gramas. Na parte da frente, o Redmi Note 13 Pro tem display infinito de 6,7 polegadas Full HD+, o sensor de digitais na tela e câmera frontal de 16 megapixels. Já na parte da frente do A15 5G, temos display infinito de 6,5 polegadas Full HD+, e câmera frontal de 13 megapixels. Agora, na parte traseira do Redmi Note 13 Pro, vem a câmera principal tripla de 200, de 8 e de 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do A15 5G traz câmera principal tripla de 50, de 5 e de 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Redmi Note 13 Pro foi lançado com o sistema Android 13 e processador Octa-Core junto com 8 ou 12 GB de memória RAM. Já o A15 5G veio com Android 14 e processador Octa-Core, ligado com 4 ou 8 GB de RAM. Quanto às saídas de áudio, o Redmi Note 13 Pro chega com alto-falantes estéreo e entrada P2 para fones de ouvido. Já o A15 5G possui alto-falante mono e entrada P2 para fones de ouvido. Além da bateria 5.000, o Redmi Note 13 Pro tem armazenamento de 256 ou 512 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Do outro lado, o A15 5G conta também com bateria 5.000, mas seu armazenamento é de 128 ou 256 GB. Expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do Redmi Note 13 Pro são as câmeras com estabilização ótica e as funções de controle remoto e desbloqueio por reconhecimento facial. E os destaques finais do A15 5G são o desbloqueio por reconhecimento facial, o sensor de digitais na lateral do aparelho e as câmeras com modo noturno. Atualmente o Redmi Note 13 Pro pode valer a pena na seguinte faixa de preço e a princípio traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Mas atenção que algumas versões são vendidas sem o NFC. Já o A15 5G pode ser uma boa nos seguintes preços. E ele também vem com tecnologia NFC. Demais, né? Confira mais vídeos sobre os dois celulares, os links na descrição e se inscreva também no canal. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti